A atmosfera do nosso planeta é muito importante. É difícil avaliar seu significado. A atmosfera fornece oxigênio, torna a vida possível na Terra, protege contra a radiação cósmica prejudicial. Ela até dá conta de pequenos aceroides. É impossível imaginar como poderíamos sobreviver sem oxigênio. Mas decidi tentar. Então digamos que o universo falhou. Nossa atmosfera desapareceu durante 5 segundos. O que aconteceria? Hoje eu vou mostrar a vocês quais mudanças o planeta experimentaria sem a atmosfera e o oxigênio. Aí vai um pequeno spoiler. Não pense nem por um segundo que isso poderia acontecer sem consequências. Oceanos em ebulição, edifícios destruídos, extinção de pássaros e animais. Imagine um filme de desastre. Isso seria ainda pior. Primeiro, vamos definir o que é a atmosfera. Este é o depósito de gás do planeta. É composto por várias camadas, que diferem em densidade e propriedades. A história da atmosfera começou há muito tempo. Inicialmente, estes eram apenas gases leves capturados do espaço interplanetário. Atividade vulcânica, reações químicas, radiação ultravioleta e outros fatores mudaram gradualmente a atmosfera. Tudo isso levou ao seu estado atual. Na verdade, uma Terra sem atmosfera é um cenário verosímil. Isso realmente pode ocorrer como resultado de um forte impacto de um meteorito. As moléculas de gás ganhariam velocidade suficiente para se mover além da atração gravitacional do planeta, e parte da atmosfera simplesmente explodiria no espaço. Para entender como isso é importante para o planeta, basta olhar para Marte. O planeta vermelho perdeu a maior parte da sua atmosfera há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Apenas uma camada fina permanece, e como tal, Marte não é um lugar confortável para se viver. Também na Terra existem exemplos de destruição parcial da atmosfera. Buracos de ozônio são áreas fracas de concentração deste gás na camada de ozônio. Mas mesmo essa mudança na atmosfera possui consequências graves. O fluxo de radiação ultravioleta solar aumenta, o que pode levar ao desenvolvimento do câncer. Isso sem falar no impacto negativo sobre os animais selvagens e domésticos, as lavouras e o meio ambiente em geral. Mas o que aconteceria se o problema fosse além de um buraco na camada de ozônio? Digamos que em algum lugar haja um grande botão de alternância controlando a atmosfera. De repente, ele está desligado por 5 segundos. Em primeiro lugar, seria tudo muito silencioso. Um meio elástico é necessário para a propagação das ondas sonoras. Sem uma atmosfera, essas ondas simplesmente não teriam para onde se mover. É por isso que ninguém consegue ouvir nada quando está no espaço. Sob tais condições, você seria capaz de sentir as vibrações da crosta terrestre, mas nada mais. Se você recentemente admirou o céu cor-de-rosa ao pôr do sol, agora pode esquecê-lo. O céu não terá mais cores, além do preto. Para ver outras cores, você precisa de uma atmosfera. Os raios do sol são dissipados por ela. E sem uma atmosfera, não haveria mais um céu azul. Lembra das fotos tiradas na superfície da lua? É assim que ficaria. Mas a cor do céu e o silêncio são o menor dos nossos problemas. Tudo que estava no ar no momento do desligamento da atmosfera cairia no chão. E eu quero dizer literalmente tudo. Pássaros, aviões, até insetos. Sem ar, eles simplesmente não seriam capazes de voar. Se o meteoro atingir a Terra neste momento, nada o impediria. Acha que parece o apocalipse? Pois é. Todos os motores de combustão interna falhariam. Oceanos, lagos e rios também começaram a comportar-se de forma estranha. Sem uma atmosfera, o ponto de ebulição da água cairia significativamente. O que significa que toda a água da Terra começaria a ferver instantaneamente. O que representa cerca de 71% do planeta fervendo. Enquanto o nosso planeta está fervendo, vamos ver se conseguimos sobreviver nele. Bem, vai ser difícil. Sem uma atmosfera, toda a vida na Terra estaria no vácuo. Algumas criaturas podem sobreviver nessas condições. Por exemplo, tardígrados. Mas para a maioria das coisas vivas, mesmo 5 segundos no vácuo seria uma tortura mortal. Você consegue imaginar a saliva fervendo em sua boca? Mas o mais importante nessa situação é não prender a respiração. Claro, quando você ficar sem ar, é isso que você deseja fazer. Prender a respiração faria com que seus pulmões explodissem imediatamente e causaria uma morte rápida e muito dolorosa. Se você exalasse, permaneceria vivo por cerca de 90 segundos. No entanto, em 15 segundos você perderia a consciência. Mas isso não é tão importante, porque a atmosfera desapareceria por apenas 5 segundos. Então você logo voltaria a si. Outro problema sério são os raios solares. A atmosfera da Terra nos protege da perigosa radiação ultravioleta. Sem esse escudo, nem mesmo o protetor solar te salvaria. Em 5 segundos você pode não ter uma queimadura fatal, mas é improvável que você permaneça saudável. A única maneira de evitar o perigo seria permanecer no lado escuro da Terra durante esse tempo. Mas 5 segundos se passariam. Quando a atmosfera voltasse, o planeta não seria mais o mesmo. Com o tempo, a vida poderia melhorar. Mas e se a atmosfera desaparecesse para sempre? Voltemos ao ponto em que os mares e oceanos estavam fervendo. A água não ferveria completamente. Mesmo que a atmosfera desaparecesse por muito tempo, as consequências seriam diferentes. Eventualmente o vapor seria o suficiente para impedir a fervura e tudo o que restasse congelaria. Ficaria muito frio. Cerca de 18 graus Celsius negativos, O vapor de água dos oceanos agiria como um gás de efeito estufa, aumentando gradualmente a temperatura. Com o tempo, isso resultaria num efeito estufa desenfreado. O que, por sua vez, tornaria nosso planeta mais parecido com Vênus do que com Marte. Organismos que precisam de ar para respirar morreriam. Plantas e animais terrestres morreriam. Os peixes morreriam. A maioria dos organismos aquáticos também morreria. No entanto, algumas bactérias sobreviveriam. Ou seja, perder a atmosfera não mataria toda a vida na Terra. Mas e as pessoas? Como eu disse, se você não prendesse a respiração, poderia ficar consciente por cerca de 15 segundos. Mesmo se você tivesse uma máscara de oxigênio à mão, seria completamente inútil. Enquanto você respira, o corpo usa a diferença de pressão entre o ar dos pulmões e o ar externo. Sem pressão atmosférica, você não seria capaz de respirar uma única vez. Você poderia sobreviver sem a atmosfera, mas teria que se preparar para isso com antecedência. Por exemplo, você pode construir cúpulas protegidas contra a radiação na superfície da Terra, ou criar uma cúpula debaixo de água. Tudo isso ajudaria a se proteger da radiação cósmica prejudicial e a aprender a sobreviver em novas condições. Enquanto isso, pulcões e fontes geotérmicas emitem dióxido de carbono. A radiação ultravioleta ajudaria a formar oxigênio. Juntos, tudo isso criaria gradualmente uma nova atmosfera. Ela conteria muito menos nitrogênio. A quantidade ideal só poderia ser reposta por impactos de meteoros. De qualquer forma, levaria milhões de anos. E se toda a atmosfera não desaparecesse, mais apenas o oxigênio? Por si só, como elemento químico. Neste caso, as consequências podem ser muito piores do que já descrevi aqui. Mesmo que o planeta só ficasse por 5 segundos sem oxigênio, quase todos os objetos que usamos diariamente virariam pó. O oxigênio é uma parte importante de outros compostos, tais como água, quartzo e ozônio. A humanidade perderia carros, estradas, casas e até roupas. Você também pode dizer adeus a todos os edifícios de concreto do planeta. O fato é que o oxigênio é um importante componente aglutinante do concreto. O ozônio desapareceria e, junto com ele, a camada de ozônio. O sol começaria a fritar a terra. Sem oxigênio, toda a água se transformaria em gás e evaporaria no espaço. Até mesmo a crosta terrestre veria seu fim, porque é cerca de 47% formada por oxigênio. Mas você não teria que testemunhar esse apocalipse. Nossas células, que contêm muita água, também se transformariam em gás e iriam evaporar. A própria humanidade se tornaria pó. 75% da matéria da qual somos feitos se desintegraria. Restaria apenas um traço de nitrogênio, carbono e fósforo. Talvez Thanos da Marvel simplesmente eliminou todo o oxigênio de dentro de todos? O efeito seria semelhante a este. Se você gostou deste vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Clique no sininho para receber notificações oportunas sobre o lançamento de novos vídeos interessantes que estão esperando por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho